Música Tranquilidade e paisagem paradisíaca, quem diria que esse cenário abriga um homem que vem causando o maior alvoroço aqui em Mundau, distrito de Trairi, município distante, 120 quilômetros de Fortaleza. O homem é tão polêmico que tem um nome bastante ousado. Eu fiquei sabendo que aqui no distrito de Mundau tem um cabra que quando abre a boca acorda todo mundo e todo mundo fica atordoado, é isso? É verdade, é o negão do chupa-chupa! Ele grita assim, é o negão do chupa-chupa! Vai dar certo, já deu. Homem, e o que é aquele chupa? Aí o povo vai ter que descobrir, né colega? Pés maltratados, uma pochete que tá pedindo outra, boné colorido e aquele olhar de gente que tem sangue no olho pra trabalhar e muito. Esse é o negão do chupa-chupa, o cabra que mais incomoda o povo de Mundau com o seu gogó, que é potência pura. É o picolé, é o sobeito! Vai dar certo, já deu! É o negão do chupa-chupa! Deixa eu perguntar uma coisa pra você, você já conhece o negão do chupa-chupa há muito tempo, é? Sim! Rapaz, e essa história dele ficar gritando nesse Mundau todo? Sai todo mundo correndo pra comprar o picolé. Quando ele grita... Todo mundo corre pedindo picolé, é bom demais. É o negão do chupa-chupa! Aos 38 anos, o pernambucano Fernando Avelino virou uma celebridade em terras cearenses. Há um ano e três meses, ele deixou a cidade que nasceu e hoje, quando usa a força da garganta, encanta quem ainda nem tem idade pra falar direito... Picolé! Não gosta de picolé? E desperta os olhares e, claro, os ouvidos daqueles que já estão acostumados a ver sua gritaria passar na porta de casa. É o negão do chupa-chupa! Vai descer! Ah, você que é o cara do gogol mais famoso aqui de Mundau? É, eu sou bem conhecido aqui do Mundau. Agora eu quero saber uma coisa. Você é conhecido como negão do chupa-chupa? O que é que tu chupa, mano? Olha, eu não chupo nada, mas o picolé que eu vendo, ele é muito bom. Ah, é picolé que você vende. Você nasceu em Pernambuco, é isso? Isso. Veio pra Mundau. Como é que foi isso? Olha, pra falar a verdade, eu vim através de um grande amor, né? Que hoje é minha esposa e a gente se conheceu em Pernambuco e me trouxe pra este lugar. E não tinha muito o que fazer, eu disse que eu vou criar a minha experiência em vender picolé. E há um ano e três meses que eu incomodo muita gente aqui nessa cidade. Ah, o picolé! É o somente! É o negão do chupa-chupa! Mas você já vendia picolé lá em Pernambuco? Desde criança. Desde criança? Desde quantos anos você começou a vender picolé? Pra falar a verdade, desde os meus 12 anos de idade. Foi a minha primeira caixinha de picolé, era muito pequenininha e comecei, né? E a partir daí eu sou esse vendedor bem conhecido aqui nessa cidade. Agora o que eu quero saber é o seguinte, desde os 12 anos de idade é que tem esse gogó potente? Olha, tudo vai da prática, né? Mas eu venho praticado e esse gogó continua do mesmo jeito. É o negão do chupa-chupa! E no fim do dia, a voz não acabou não, meu povo? Não, não acaba. Não acaba porque o segredo é namorar bastante e viver bem com a vida. É o negão do chupa-chupa! É o negão do chupa-chupa, arranja um picolé desse aí por favor. Ô, ô, chupa-chupa! E quais são os sabores que você tem, hein, chupa-chupa? Eu tenho tapioca, castanha... Me dê um castanha aí, por favor! Quanto é o valor do picolé desse, né? É 12 reais, senhor! Ô, beleza! A beira-mar ou na porta de casa, ele vende em todo canto e caminha mais de 15 quilômetros por dia, puxando o carrinho de picolé e distribuindo alegria. E pra explicar essa disposição, ele garante que guarda mais um segredo. O segredo, eu vou te falar a verdade, é continuar com a sua humildade, continuar sendo feliz com o povo do mundo. Ah, o que me acolheu, foi eles que me acolheram. É deles que eu tiro o meu sustento mesmo, de todos os dias da semana. Fora o turismo, quando vem, me acolhe muito. Então, eu tenho que estar com essa autoestima, né? Vai dar certo! Já deu! Tá um negão do picolé!